Carreta na furiazinha Carreta lá furiazinha Aqui você dança A mais top do momento Tá sempre na liderança Carreta lá furiazinha Aqui você dança A mais top do momento Tá sempre na liderança Carreta lá furiazinha Carreta lá furiazinha Carreta La Furiagem, Carreta La Furiagem Goiânia, Goiás, igual você nunca viu Carreta La Furiagem, a mais top do Brasil Segurança e qualidade, pode crer não tem igual Tem que respeitar nosso projeto original Personagens competentes e profissionais Carreta La Furiagem, diferente das iguais A líder do Centro-Oeste, é o terror da concorrência Daniel de GV, sempre faz a diferença Carreta La Furiagem Carreta La Furiagem, aqui você dança A mais top do momento, tá sempre na liderança Carreta La Furiagem, aqui você dança A mais top do momento, tá sempre na liderança Carreta La Furiagem, Carreta La Furiagem Carreta La Furiagem, Carreta La Furiagem Goiânia, Goiás, igual você nunca viu Carreta La Furiagem, a mais top do Brasil Segurança e qualidade, pode crer não tem igual Tem que respeitar nosso projeto original Personagens competentes e profissionais Carreta La Furiagem, diferente das iguais A líder do Centro-Oeste, é o terror da concorrência Daniel de GV, sempre faz a diferença Carreta La Furiagem, Carreta La Furiagem Carreta La Furiagem, Carreta La Furiagem Carreta La Furiagem, Carreta La Furiagem Carreta La Furiagem, Carreta La Furiagem